A gente começa esta edição falando da tragédia que ocorreu em Teoflotone na semana passada. Amigos e parentes do homem morto por engano aguardam resposta das investigações da polícia. Uma manifestação pela paz está marcada no centro da cidade na manhã deste sábado. A mulher da vítima está grávida de três meses e conversou com exclusividade com a equipe de reportagem. Graciele diz que o ato é uma manifestação pela paz. Ela deseja que ninguém passe pela dor que ela e a família vivem após Jorge Augusto ter sido executado por engano no fim de semana passado. Me considero vítima desse pesadelo, dessa tragédia. Eu gostaria de pedir a toda a população encarecidamente que se junte a nós para aclamar por paz, porque o Jorge não volta mais. Jorge Augusto era funcionário de uma rede de farmácias em Teoflotone. Nas horas de folga, trabalhava como garçom para reforçar o orçamento doméstico. A esposa dele está grávida de três meses. Ele retornava de um evento quando parou no poço de combustíveis para consertar um pneu furado. Ele pediu ajuda do pai e do irmão e no momento em que eles chegaram ao local, assistiram ao crime. Um inocente, ele não é de forma alguma envolvido com nenhuma criminalidade, nenhuma. Ele foi vítima, mas uma vítima cruel da violência. A maior definição dele era gentileza. Ele tinha na essência dele a prestatividade, humildade, sorriso fácil, leal, temente a Deus, trabalhador, amigo de todos, servo, uma pessoa de bem. Imagens de câmera de segurança mostram quatro pessoas em duas motocicletas de cor amarela. Os atiradores na garupa usam blusa de cor azul. Eles entram no posto de combustíveis e matam Demetrio dos Santos de 22 anos, com dezenas de tiros. Em seguida, Jorge Augusto é morto por engano ao tentar fugir do local. Graciele diz que a fé e o apoio de parentes e amigos tem permitido que a família continue a vida. A gente é cristão, o Jorge batizou, desceu as águas dia 3 de julho. Nós estávamos numa busca incessante pela presença do Senhor. Sem essa base, sem o Espírito Santo, sem nossa estrutura espiritual que a gente vinha construindo como casal, com certeza eu não suportaria. Porque eu estou gerando fruto do nosso amor, o filho que ele sonhou, que ele clamou a Deus para ter. Então, eu estou na fase mais sensível de toda a minha vida. E, com certeza, o alicerce é Jesus. Desde o momento do registro da ocorrência, Graciele diz ter recebido o apoio da polícia com amparo à família. Desde o primeiro momento, o meu sogro relatou que os policiais, as autoridades, foram extremamente empáticos com ele, solidários com ele. Afinal de contas, ali estava um pai que tinha presenciado a morte do seu próprio filho, do seu melhor amigo. Todos os policiais que a gente já conhece têm me dado total suporte, total assistência. Eu estou sendo amparada de uma forma que eu jamais imaginei ser. Diante do ocorrido, a mulher deseja apenas que seja feita justiça ao caso. Eu não me vejo desejar outra coisa que não fosse que os culpados se entregassem. Mas, caso isso não ocorra, o meu maior desejo é que os envolvidos sejam identificados e respondam por isso. Mas, eles têm meu perdão. Porque a minha mágoa, porque o meu ódio, não vai trazer o pai do meu filho. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Obrigado.